Olá pessoal, boa tarde! Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate, análise tática, que você vai levar a todas as informações sobre o seu time de coração. Vamos ver os destaques do programa de hoje. América segue sem vencer na Série B. Cruzeiro volta com empate de Recife. Atlético perde a invencibilidade no Orto. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo e você pode entrar nessa conversa com a gente. É só mandar sua opinião, sua crítica no nosso WhatsApp. Anote aí 984-95-0038. Responde pra gente. Você gostou da atuação do Cruzeiro ontem? E aonde o Atlético errou, que não conseguiu a vitória? Mande aí o seu WhatsApp e ajude a fazer o programa com a gente. E hoje, aqui com a gente, pra poder fazer esse programa, vamos escalar o time aqui hoje. Ele, lateral de... ex-lateral direito. Rui Cabeção, seja bem-vindo, Rui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, torcedor mineiro. Pra você, eu vou perguntar o seguinte, Rui. América empatou novamente, ainda segue 100 vitórias no campeonato da Série B. Como é que você tá vendo aí esse momento da América? A primeira coisa que eu tô vendo é que minha bola de cristal não funcionou, né? Essa cabecinha minha desse tamanho, eu não acertei um resultado. Mas a América vem numa reformulação dentro do campeonato, e isso aí é normal no início da competição. E com a gente também ele, eterno, lateral e capitão do Atlético, Paulo Roberto Prestes. Bom, Breno. Seja bem-vindo aí. E pra você, eu vou perguntar o seguinte, Atlético já deu uma escorregada dentro de casa, foram aí menos três pontos, que seria obrigação uma vitória como a de ontem? É, não digo obrigação, porque sempre é um clássico, é muito difícil, né? Mas o Atlético não se achou ontem em campo, não mereceu, apesar que no final perdeu duas oportunidades muito boas, mas realmente ficou devendo. E o nosso convidado de hoje, Cadu Doné, da Rádio Itatiaia. Cadu, obrigado aí pela sua presença. E pra você eu vou deixar a parte do Cruzeiro, que fechou ontem, né, a rodada. Como é que você viu esse resultado? O mano ficou com um gostinho que poderia ter saído com uma vitória ali de Recife, né? É, poderia mesmo. Um abraço pra você, um abraço pros grandes comentaristas aqui, um prazer estar com vocês da TV Horizonte. No segundo tempo, Cruzeiro teve chances, né? Cruzeiro teve boas oportunidades, duas com o Alisson, o Magrão foi bem, então acho que poderia ter vencido. Não foi uma partida brilhante do Cruzeiro, acho que o empate não foi absurdo, mas se fosse existir um vencedor, seria o Cruzeiro. Bom, vamos dar uma passadinha, então, nas manchetes de hoje, pra depois a gente entrar aí mais em jogos de Atlético, Cruzeiro, América, mas vamos ver o que tem de interessante nas manchetes hoje. Coloca aí pra gente. Vamos lá. Multifunção. Christian quer que a América tire lição de empate com o Goiás na Série B. Ô, Rui, a América de novo aí, começa criando aquela expectativa no torcedor, com reforços, agora jogadores até renomados aí, como o Lima, Bill, artilheiro da Série B do ano passado, mas, novamente, não emplacou uma vitória. O que que tá faltando aí, Rui? É, eu acho que, como eu falei, o América vem numa reformulação, no início de competição. Esses jogadores são muito experientes, mas a gente tem que ver que as duas equipes que o América enfrentou, tanto o Náutico quanto o Goiás, são equipes que vão brigar pelo acesso à Série A. Então, de todo, não foi um mau resultado, mas daqui pra frente o América precisa melhorar. O que mais que a gente tem de manchete aí, hein? Messi conquista a quarta chuteira de ouro e se iguala a Cristiano Ronaldo. Cadu Doné, pra você aí, o Messi é artilheiro, né? É uma disputa constante nesses últimos anos aí, entre Messi e Cristiano Ronaldo. Quem é melhor pra você, Cadu? Olha, em geral, se for uma escolha mais ampla, assim, da carreira, e mesmo avaliando aí a condição técnica, de forma geral, eu prefiro o Messi. Mas, claro que aí a gente tem que ir atualizando temporada a temporada, né? Às vezes um deles tem uma temporada melhor. E acho que acaba dependendo também, viu, Breno, a escolha do melhor do mundo, a escolha do melhor do momento, do aspecto coletivo. Acho que como o Real Madrid tá na final da Champions League e ganhou o campeonato espanhol, o Cristiano Ronaldo tá um pouco à frente pra ganhar os prêmios individuais. Porque, como eu disse, o Barcelona não foi tão bem em termos coletivos esse ano, né? O que mais que a gente tem aí? Ele tá olhando, é pra Yara? Ele tá procurando a Yara nesse dia. Aí, Paulo, essa é pra você. Gabigol da Xilic, abandona o banco e técnico da Inter, ele espera punição a jogador que se acha. No jogo entre o Lázio e a Inter de Milão, aquecendo, de repente ele pegou as coisas dele e foi embora. Não ficou pro jogo porque não tá sendo aproveitado lá. Como é que você vê isso? Sei que foi um jogador profissional durante tanto tempo. Imaturidade? Imaturidade, falta de senso, de coletividade com o grupo, com o clube, com o treinador, com a torcida. E ele já, o histórico dele, quando ele surgiu no Santos, a gente já sabia que ele era um pouquinho, se achando um pouquinho acima dos outros, né? É um excelente jogador, tem todas as qualidades do mundo, mas precisa botar a cabecinha no lugar. Nessa hora precisa de um puxão de orelha? Com certeza, e vai ser punido, né? Porque lá fora, não passa a mão na cabeça igual aqui no Brasil. Bom, vamos dar uma geral aí no que a gente andou vendo, pelo menos campeonato de Série B, né? Pra gente começar falando desse momento do América, do jogo contra o Goiás, desse empate. O que a gente pode esperar desse América aí nesse campeonato? O Goiás vinha de duas derrotas, Rui. Fez o terceiro jogo e conseguiu o empate. Ô, Breno, a gente tem que lembrar que o Goiás é um time grande, né? É um time de história, é um time de estrutura. O América não jogou contra qualquer equipe. Não foi porque o Goiás não teve bons resultados nas duas primeiras rodadas que ele viria pro Independência e o América ia ganhar de qualquer forma. Não, o América, ele conseguiu a continuidade em cima da sua comissão técnica. O América conseguiu segurar o Anderson, que já foi um grande passo. E a gente vê que o Anderson continua trabalhando muito. Trouxe bons reforços, jogadores experientes, jogadores acostumados com a Série B. Tem um atacante que a gente fica sempre batendo na mesma tecla do número 9, né, Paulinho? Do artilheiro. O Bill é um jogador que sabe fazer gols, mas agora precisa de tempo. Foram apenas duas rodadas, então o América tem que trabalhar assim. Ponto ou, ainda nós estamos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se esse jogo fosse no segundo turno, aí sim, seria um resultado ruim, mas ainda tem tempo pra poder recuperar. Bom, agora vou dar uma dica pra você, bem rapidinho aí, que tá buscando um trabalho bacana e uma empresa grande. Então fique de olho aí na Mundiali, que tem vagas abertas para televendedores. Cadastre seu currículo no site da Mundiali.com.br. Repetindo, Mundiali.com.br. É fácil, fácil. Não perca tempo. Eu vou pra um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate entre cruzeiro e esporte. Não sai daí. Não sai daí.